Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos aqui ver, né, dois vídeos de gameplay de 4 minutos, 4, 5 minutos cada, que saiu de Outer Ring mostrando algumas coisas relativamente novas do jogo, bem legais. Estamos chegando perto, então esse tipo de gameplay das áreas iniciais do jogo vão aparecer bastante, vão ter bastante informação nova sendo mostrada. E eu quero mostrar pra vocês porque, cara, tem umas coisas muito legais no jogo que a gente não conseguiu ver só com o Network Test lá que teve, então vamos ver. E se você quiser concorrer vai ter sorteio de dois Outer Rings, cara, desse mês, lá nas lives, então segue a gente lá, aproveita logo, tem boas chances de ganhar, é fácil ganhar. Basta você chegar lá e perguntar como é que funciona certinho que você vai aprender. E é isso, né, segue a gente lá então, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado, ver como é que eu vou pro vídeo. Isso aqui foi feito pela Game Informer, né, como vocês estão lendo aí, se você sabe ler, é da Game Informer. Isso aqui é a área de Lingrave, né, aquela área inicial lá. Pô, eu adoro esses negócios aí de... De vento, é maneiro. Outro vendedorzinho daquele que parece o Papai Noel, né, parece que tem vários deles espalhados ali, tipo, não sei o que, tem aqueles vendedores parecidos um com o outro. Beleza, ali é o castelão, né. Essa área aqui é aquela área inicial, né, antes do castelo, provavelmente, que a gente vai passar, porque é bem parecido, né, as construções quebradas ali. Opa! Uma rajadinha de flecha ali, né. Quem tá acostumado com os Black Knight Anor Londo, com aqueles guarda-chuva, eu acho que vai estar tranquilamente preparado pra essas flechas aí de vento, né. Aqui é um gigantão atirando, né. Olha o tamanho, velho. Legal que você pode derrubar ele, né, ele tem uns pontos fracos bem expostos. Não sei se ela se consegue ver, ó. Tipo, um núcleo no coração. Até que faleceu de uma forma semi-tranquilo, né. E aqui temos a entrada do castelo. Vários corpichos. Esse primeiro gameplay aqui eu já vi, a segunda que eu não assisti ainda, tá. Então tem uns inimigos ali, que eu já tô preparado. Esse elevador aí, ele parece bastante os elevadores clássicos do Dark Souls, né. Aquela plataforminha quadrada, você pisa e ele sobe. Isso aí, né. É o elevador Souls. Elevador Souls-like, pô. Pô, vou colocar esse nome agora. Elevador Souls-like. Qualquer jogo que tenha esse elevador agora é Souls-like. Brincadeira, brincadeira. Está trazendo proteção. É que sim, tem uma área aberta do castelo, cheio desses bichos esquisitos. Estão, tipo, reverenciando alguma coisa, né. Não mostra o item que pegou. A vida é assim. Essa daqui é aquelas partes maiores, né. Aquelas dungeons maiores. Que você vai ter que passar e enfrentar um chefe final, provavelmente. Eu acho que é, né. Que você tem que passar e... Pra você poder ir pra próxima área do jogo. E aí nós temos uma luta de bichinhos com os soldados, né. O jogo está em guerra, então... A gente vai ver constantemente esses conflitos, assim, né. De monstros ou de outros tipos de inimigos contra um tipo de inimigo que também é seu inimigo. Todo mundo é seu inimigo. E todo mundo é inimigo de todo mundo. É na alegria, né. Tem uns carinha ali, né. Olhando o horizonte ali pendurado. Coitados. Esses bichos aí, cara. Olha como eles são feios. É o Sméagol. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito feio, mano. É muito feio. Parece o Sméagol, esses bichos. O bicho aí, a natureza não foi legal com ele. Coitado. Os carinha ali pendurado olhando o horizonte. Tem mais água viva ali embaixo. Aquele stealthzinho. Mano, quando eu vi a primeira vez isso aqui, eu jurei que ele ia pular na água viva e fazer assim, ó. Tum. Igual o Mário. E aí, uma arena de boss, né. Outro chefe é feio pra desgraça, né. Parece uma... Parece uma beija de Bloodborne com uma espada. O cara tá tomando uma sova, hein. Essa aqui foi a primeira parte. Agora vamos ver essa segunda parte aqui que mostra uma área nova agora. Não é aquela área do castelo que a gente jogou e cansou de ver já nos trailers e tudo. Aqui é Liurnia. Os lagos de Liurnia, tá. Então é uma outra área do Elden Ring aqui agora. Parece que tem um portal. Ah, olha. Ah, ele foi por um portal pra outro lugar. Será que isso aqui é tipo uma área fechada, opcional, alguma coisa do tipo? Esse vídeo aqui eu não vi ainda. Então eu não estou por dentro. Capa Maneira. Aí mais uns inimigos ali, ó. Esse é o weapon art aí que a gente já conhecia. Mas... Aí. Mas eles colocaram uns bichinhos feios nesse jogo, hein. Olha isso. Olha, olha. O cara faz capoeira, cara. Mandou uma estrelinha ali, legal. Olha, eles soltam gelo. Essa arma aí. Olha as armas deles. Provavelmente são todas dropáveis, né. Meu Deus, olha lá. Aí, agora... Não, os dois são escudos. Esses bichos me lembram as caveirinhas lá do Dark Souls. Só que eles rolam menos, pelo menos. Legal essa espada aí deles. Se você puder pegar e soltar gelo também, é maneiro. Tamanho de cajado esse daí, velho. Olha lá, ele também faz capoeira. Nossa, esses bichos vão me dar uma surra que eu não quero nem ver. Escotada no bicho. Ah, isso daí, essa magia aí, ó. Foi uma das magias que vazou. Ela deixa o inimigo passivo de novo. Tipo, ele volta pra onde ele tava ou ele fica confuso por um tempo. Por isso que ele conseguiu usar essa magia e... Ele fica passivo e também você fica, eu acho que, invisível, né. Então ele conseguiu usar essa magia aí e o inimigo parou de atacar ele. E ali a gente tem um pouco da área. É um pântano realmente, né, como diz o nome. Ah, aqui é aquela área do sino ali, ó, que apareceu no trailer. Onde tem, tipo, nossa ambientação desse jogo tá muito linda, velho. Que isso, cara. Olha esse pântano com névoa, cara. Tá maneiro, velho. Acho que eu sou muito fanboy mesmo. Porque tá lindo essa merda. Esses ícones aí que são bizarros, né. Tipo, mas... Ah, ele consegue ver... Tipo, alma de outros jogadores, só que com inimigos. Olha lá, mostrou os passos. Ah, ele vai mostrar algum segredo, eu acho. Caraca, maneiro. Então a gente vai ter, tipo, essas paradas no cenário que vai te mostrar... Cara, é muita coisinha no cenário pra você explorar. Você sabe como é que é, né. Isso me lembra um pouquinho no início do Genshka. Eu olhava pro canto e tinha uma coisa. Eu gosto muito disso, cara. Só que aqui você não precisa gastar 100 mil reais pra tirar um boneco que você quer. O combate é bem melhor. Olha lá, ele mostrou uma área secreta ali, ó. Essas minas aí. Ele vai dar seus likes. Tá, essa aqui é bem parecida com aquela mina que a gente foi... No Network... É, pelo visto... Pelo visto é isso, né. Vai ter... As danos menores, elas vão ter... Vão ser muito parecidas. Vão ser tipo cálices mesmo. Você vai ter tipo essas minas... Sei lá, cinco minas dessas daí. Provavelmente a área interna é diferente. Ó, a área interna é diferente. Só que o... O estilo de construção das dungeons serão parecidas, né. O caso das dungeons foi o que eu falei. Eles prezaram por quantidade de dungeons menores... Do que uma qualidade absurdamente, né. Tipo os cálices mesmo. Os cálices não tem uma qualidade absurda de detalhe nem nada. Tá, mas essa aqui é bem diferente da outra. Bem grande essa aqui, hein. Retira o que eu disse, eu acho, hein. Os bichinhos tipo cavando ali. Ele deu um corte pra outra área. Essa área aí parece ser bem predominante desses carinha aí com essas máscaras de ferro, né. Parece aquelas máscaras do Berserk lá do... Do Grift. Mano, muito legal, muito legal. Meu hype só aumenta, cara. Só aumenta. Golden Seeds. Agora eles mostraram o item, né. E é isso. Bem, depois a gente vê um pouquinho mais do jogo, né. Isso aqui tá no site da Game Informer, guys, tá. Quem quiser aqui, ó. Confere lá na íntegra. Tem lá, eles vão fazer live ainda de Elden Ring, jogando essas partes. Não sei que horas vai ser. Mas talvez eles postem lá no canal também. Então é só você acessar lá a Game Informer se quiser. Enfim, eu fico por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo, cara. Eu tô bem animado, tô bem hypado. Achei muito massa. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Um beijo no popô.